Olá pessoal, meu nome é Alif Beltrão do Dragon City Rei e estou aqui para mostrar para vocês os dragões do evento Floresta Mágica parte 1 em combate acompanhe o vídeo conosco daquele seu like no vídeo que nos ajuda bastante e vamos ao combate o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.